Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça anula a decisão que considerou ilegal investidura de procurador regional dos direitos do cidadão em São Paulo. Por unanimidade, o colegiado anulou decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que considerou ser ilegal a investidura do titular da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de São Paulo. Para o TRF3, não haveria base jurídica para a escolha em eleição do colegiado de procuradores do Ministério Público Federal no Estado. A controvérsia sobre a ilegalidade da investidura no cargo surgiu no julgamento de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado, com pedido de arquivamento de inquérito civil público e instaurado pelo procurador para investigar a concentração dos meios de comunicação a partir das relações entre empresas do setor e agências de publicidade. O sindicato alegava diversos vícios no inquérito e pedia, além do arquivamento, a anulação de atos praticados e destruição de informações sigilosas prestadas no procedimento. A segurança foi denegada em primeira instância e o recurso do sindicato foi rejeitado pela desembargadora relatora no TRF3. No julgamento de recurso contra essa decisão monocrática, no entanto, o TRF3 considerou ilegal a investidura do membro do Ministério Público Federal que instaurou o inquérito na função de titular da Procuradoria Regional. O MPF recorreu da decisão e no STJ, a relatora ministra Regina Helena Costa observou que a regularidade formal da investidura, além de não se relacionar com a causa de pedir, não foi submetida a debate anterior entre os sujeitos do processo, o que, segundo ela, viola o princípio do contraditório. Desta forma, foi determinado o retorno do processo para novo julgamento pelo TRF3 para que as partes possam se manifestar a respeito da tese aplicada pela Corte Federal.